TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento, distribuidora de bebidas Cordeiro, sempre com as melhores ofertas pra você. Uma estrutura completa pra atender aniversários, casamentos e eventos em geral. Vendas de atacado e varejo, de chope, spoiler e bierbal. Faça o seu orçamento, 35223529. O seu evento merece bebidas Cordeiro. Oficina Bandeirantes. Serviços de chapeação e pinturas, mecânica em geral, balanceamento e geometria. Do ex-vereador Altair Iguaçuano, o amigo do esporte. Rua Professora Masília. Fone 35221135. Olá, uma quarta-feira, dia 24 de julho de 2019. Mais um TV Esporte na tela do Canal 4. Nesta quarta-feira, de forma especial, nós vamos conversar com o campeão brasileiro de Dow Hill. Com muita satisfação, prazer, eu tenho a presença aí do Eduardo dos Santos, conhecido por Dudu. Até eu peço desculpa que na vez passada, quando eu entrevistei o Eduardo, eu chamei de Bidu. Mas é Dudu, né? Entendi Dudu. É Bidu. Aí, Eduardo, me conta como é que foi toda essa participação, tua participação no Campeonato Brasileiro de Dow Hill na cidade de Mairipurã. É isso? São Paulo, é isso? Conta como é que todos esses detalhes, como é que você conseguiu essa passanha de trazer o título aí de campeão brasileiro no Sub-30, né? Pra União da Vitória, Porto União e região. Isso. Então, vamos lá. Tudo começou com um sonho. Eu ando de bike, faço downhill há muitos anos e sempre tive esse sonho de participar de um campeonato brasileiro. Por ser o maior evento do mountain bike dentro do país. E com o passar do tempo, esse sonho foi se tornando mais próximo e eu fui acreditando que seria possível. Esse ano, eu já entrei no ano como campeão paranaense, de 2018, na categoria Sub-30, que é a categoria que antecede a elite. Sub-30, ela é de 19 a 29 anos, é uma categoria super disputada, pra quem tá se preparando pra subir pra elite nacional. Então, quando eu fui campeão paranaense, eu comecei a almejar algo maior. Eu comecei a sonhar com o campeonato brasileiro. Eu acreditei em mim mesmo, pensando assim, se eu consigo ser campeão estadual, eu consigo ser um campeão nacional. Basta eu me dedicar, eu treinar mais e acreditar. Então, todas as minhas provas desse ano, todas as etapas que eu participei esse ano, foram focadas no brasileiro. Todos os meus treinos, eu mentalizava o brasileiro. E no caminho, eu fui encontrando pessoas que acreditavam nesse sonho também e começaram a me apoiar. São vários os apoiadores. Eles que fizeram eu chegar até lá. Daqui a pouquinho você vai contar aqui, né? Isso, daqui a pouquinho eu falo um pouquinho de cada um deles. Aí, eu chegando lá, eu cheguei lá na terça-feira. A gente se abancou, a gente conseguiu alugar lá um imóvel pra ficar durante uns dias. E na quarta-feira, iniciou seus treinos. As descidas de treinos, elas eram contadas. Não tinha treinos livres pela quantidade de pilotos e pela logística da prova. Não tinha tempo pra todos subirem e descerem ilimitadas vezes. Então, por exemplo, na quarta-feira, eram apenas três descidas de treino. Eu desci as três descidas. Eu me dediquei e consegui treinar o máximo possível. Todas as descidas que deu para dar de treino, eu dei. Tanto na quarta, quanto na quinta. Aí, na sexta-feira, veio a classificação. A classificação era pra definir a ordem de largada da final. Na classificação, eu já tava me sentindo muito bem na pista. Eu tava confiante, com a bike na minha mão. Já tinha zerado todos os obstáculos da pista, que era uma pista incrível, de alto nível. Uma pista extremamente radical, com partes de alta velocidade, com partes inclinadas, de baixa velocidade. Saltos projetados por máquinas. Saltos de madeira. Era uma pista completa, assim. De primeiro mundo, no caso, né? De primeiro mundo. Uma pista espetacular. Eu consegui treinar muito bem nela, e eu tava me sentindo bem nela. Então, veio a classificação. E eu consegui me classificar em primeiro lugar, pras finais. Quando eu me classifiquei em primeiro lugar, eu senti que eu deveria agarrar com as unhas, agarrar com as duas mãos, e segurar essa classificação, ir pra final, me dedicar em um pouco mais, forçar um pouco mais, aonde eu sabia que eu conseguia abaixar um pouco o meu tempo. E sem forçar demais, que pudesse me oferecer risco de erro. Então, eu consegui mentalizar a pista toda na minha cabeça. Eu decorei a pista. E eu consegui, que nem a gente fala, zerar ela. Eu zerei a pista toda. Eu acertei todos os obstáculos, todas as curvas. Eu vim bem preparado. Consegui fazer uma final, nossa, emocionante mesmo. E chegar lá embaixo e ouvir que eu sou o atual campeão brasileiro nacional, né? O campeão nacional da Sub-30. Do país, né? É, isso aí. Dudu, em quantos tempos você fez? Quanto segundo, como é que é? Aqui eu me lembro que você, até o locutor, falou que você tinha a possibilidade de ser campeão brasileiro. Isso. E aqui você foi o primeiro colocado, né? Foi, aqui eu fui o campeão. Que tempo você fez lá? Lá, lá eu fiz o tempo de dois minutos e quarenta e seis segundos. Quarenta e seis segundos. E sua pista dava quase três minutos de pista. E não parecia dar tanto tempo. Pela velocidade que você descia na pista, era uma velocidade constante muito alta. Então parecia que largou rapidinho e tava lá embaixo. Mas era uma pista grande, dava quase três minutos. E na tua categoria, quantos tinha competido? Na minha categoria, tinha vinte e dois participantes. Porque esse campeonato brasileiro, por ser um evento junto com o XCM, o XCO e o e-bike, então eram muitos pilotos em um evento só, não apenas os do Downhill. Assim foi limitada as inscrições, pra cento e sessenta inscrições para o Downhill. Então essas cento e sessenta inscrições foram divididas em todas as categorias. E nelas estavam os melhores pilotos de todo o país. Mineiros, os catarinenses, que são muito fortes no esporte, gaúchos, paulistas. Enfim, tinha até paraense no evento. O Brasil todo estava presente. E na minha categoria foi limitada a vinte e duas vagas. Então estavam ali os vinte e dois melhores atletas da Sub-30 no Brasil. Que bacana. E quem é que te apoiou? A logística do apoio pra você? Quem foi? Eu tenho muito a agradecer a quem acredita em mim, quem apoia. E eu tenho que agradecer primeiramente a família Portunião CrossFit. Que sem eles, com certeza, eu não estaria lá. Eles são como uma família mesmo pra mim. Eles quem pagaram a minha inscrição. Eles quem deram o pontapé inicial, falando que se eu tinha esse sonho, Então eles iriam me ajudar a realizar. Eles falaram pra mim providenciar a inscrição, Que eles efetuariam o pagamento. Isso há três meses. E aconteceu, né? Três meses antes da competição. Foi o pontapé inicial. A partir dali eu comecei a correr atrás de todo o resto da logística, Para estar no campeonato. E no caminho fui conseguindo manter os apoiadores que já vêm me apoiando de longa data, Que acreditam sempre em mim, que estão sempre junto comigo. E encontrando novos apoiadores. Que inclusive é uma porta que está aberta. Porque agora, com esse campeonato brasileiro, As dimensões aumentaram. E as competições que estão surgindo pra mim, São maiores. De nível maior. Então eu preciso de uma logística maior um pouco, Pra conseguir estar presente nesses eventos. Vai continuar, né? Vou continuar. A minha meta é só subir. É só aumentar ainda. E logicamente, Joara Bicicletaria Indiscutível Medo Daír, né? Ah, Joara... Isso é. Hora de série, né? Longos anos ele vem. Faz parte da equipe dele, né? Faço parte da Joara Bikes. E desde 2009, Quando eu comecei no esporte, Que me apresentaram o Downhill, Os meus avós vieram aqui comigo, Para que eu escolhesse uma bicicleta. E daqui começou a minha trajetória. Quantos anos você está hoje? Hoje estou com 23 anos. Tem muita coisa pela frente, né? Muita, muita coisa ainda. Está só começando essa trajetória. Então, já falamos quase que tudo, Mais alguma coisa? Sim, sim. Quero agradecer também bastante, A Alice Acessórios, Que está sempre me ajudando, Me apoiando. Investindo em mim. Quero agradecer a 5 para 1 Crio, Que também é uma família para mim. Agradecer ao Menemotos, Que quando pode, sempre ajuda. Agradecer aos 2 Cobras, Pela colaboração, Para que eu também estivesse equipado, Indo para lá, Para Maiporã. Agradecer a minha família, Agradecer aos meus amigos, A minha equipe. A minha equipe é maravilhosa. Ela correu comigo cada segundo, Ela correu comigo cada segundo, Daquela prova. Ela estava me acompanhando, Ela fez de tudo, Para que eu pudesse, Estar presente lá. Então, eu só consegui alcançar esse título, Por causa dos pilares, Que eu tenho por trás de mim. Por causa de cada um, Que acredita em mim, Que torce por mim, E que vibra, Com a minha vitória. É por cada uma dessas pessoas, Que esse título veio para casa. Vai ficar na história, Você pode ter certeza, Vai ficar na história. Vai, vai entrar para uma lista, Onde é inédito. Eu sou o primeiro campeão, Paranaense de Downhill, A nível nacional. E também, Consecutivamente, O primeiro campeão, Aqui das cidades gêmeas, A ser um campeão nacional. É algo que ainda está caindo a ficha. Eu ainda não consegui, Pensar direito, No tamanho da conquista, Que eu consegui ter. É uma satisfação, Sem palavras, É uma satisfação indescritível, De estar no topo. Legal. E vai ter muito pela frente. Então, parabéns do Canal 4, E que você tenha sempre sucesso. Realmente, Para nossas cidades e região, É uma coisa extraordinária. Pode ter certeza. Muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo, Que torce sempre por mim. Muito obrigado a vocês do Canal 4, A todo mundo da imprensa, Que abre as portas para mim também. E aí então, Mais um trabalho concluído. Direto da bicicletaria Joara, Nosso amigo Daí Joara, Que realmente é o garoto, E faz parte da sua equipe também. E vocês sabem, Canal 4, Buscando e levando notícias. Sempre no ato e no fato. Uma bela quarta-feira a todos, Eu volto da quinta-feira. Tchau, tchau. TV Esporte com Nicolau Onesco. Oferecimento. O lugar certo para o seu uniforme é na Silke. Confecção de camisetas, Uniformes empresariais, Escolares e esportivos, Moletons, Jalecos, Jaquetas e bonés. Silke Uniformes. Venha para o lugar certo. 3524-8221. Com um novo conceito em gramado sintético para Futebol Society, Ótima estrutura e um ambiente muito familiar, A Arena Recanto da Bola é a melhor opção, Na hora de praticar esportes e passar momentos incríveis com seus amigos e família. A Arena Recanto da Bola, Rodovia BR 476, KM 226, Próximo ao Hospital Regional. Marque seu horário. A Arena, Que faz o seu esporte ainda mais especial. Joara Bike, Excelência em duas rodas, Avenida Manuel Ribas, 641, Em União da Vitória, E filial na Praça Epsírio Luz, 31, Porto União. Show Festa, Aqui a sua diversão está completa. Os melhores preços em artigos para formaturas, Festas de aniversário e casamentos em geral. Então vem pra Show Festa e faça a sua comemoração ainda mais divertida.